E aí pessoal, bom dia, bom dia, um abraço para vocês, tudinho, bom dia para nós Mais um dia acordado e vivo, graças a Deus Aqui fazendo carregamento no negócio de Jundiaí Carregamento lá para o Maranhão de novo, dessa vez vai ser bem para Bom Jardim Bom Jardim fica lá perto de São Luís, de onde a gente veio agora Tá pessoal, tudo chique com nós, tudo chique com o carrão Fui aguardando carregamento, vou tentar mostrar alguma coisa para vocês aqui dentro, ver se eu consigo Se ninguém me barrar, nós mostra Beleza pessoal Vale encostar para o carregamento, para ver como é que fica Fazer uma volta cabulosa aqui Librar o de trás primeiro Depois quebrar tudo para cá, para a esquerda Nossa, passou bem lombendo o retrovisor do cara lá O carregamento está doido, agora a gente tem que fazer um Reverter aqui Para poder alinhar na bica onde a gente vai Eu vi que eu estava lá, se não fizesse essa rudeada aqui, não conseguia alinhar na bica não E... 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 Pra fazer o babado Tá pessoal, nós aqui Descarregamento foi feito com sucesso Graças a Deus lá em São Paulo Carregamento feito com sucesso Ainda em São Paulo Mas aí já no interior Ali Jundiaí Carregamento Jundiaí Descarregamento lá no Maranhão de novo No Maranhão de novo, me esqueço agora o nome do lugar Depois eu deixo na telinha escrito pra vocês aí Onde é que é o lugar que a gente vai descarregar Mas é ali, entrando ali em Sailândia Em sentido Santinês ali Em algum lugar ali É numa fazenda A gente vai descarregar ali Se Deus quiser e ele quer Tá pessoal, tudo certinho com nós então A carcaça aguentando o tranco Vamos pra segunda viagem Fomos ali no São Luís Voltei uma aqui em São Paulo Deu tudo certo Vamos voltar lá pro Maranhão de novo Pra ver se dá tudo certo de novo Aqui é Estado de São Paulo Estamos aqui de costa pra Barretos De frente pra frente Em busca do Maranhão Daqui a pouco ali divisa com as Minas Gerais E vamos simbora pra ali fora Vamos entrar ali Entrar ali pro Campo Florido Ali pra aquele lado ali Aí sai lá na frente Vai-se embora Sai lá no Trevão Sai lá em Goiânia E bora-se embora Tá pessoal Então é isso Vou mostrando aqui pra vocês Aqui o pedacinho de cada De cada trecho Da nossa ida de volta lá pro Maranhão Garrado na mão de Deus Vamos que vamos Por aqui afora Esqueci de falar pra vocês Esse aqui é Brigadeiro Faria Lima Brigadeiro Faria Lima Nós fomos saindo lá da Lá da Washington Luiz Saímos lá da Washington Luiz E lá em Araraquara Depois de Araraquara um pouquinho Peguei uma Faria Lima E tamo nela Até aqui Acho que ela vai até ali na divisa Ali com Com Minas Gerais Estamos bem pertinho de Colômbia Daqui a pouco Colômbia Ali na frente E daqui a pouco mais a divisa Com certeza esse trecho aqui É o trecho que o meu amigo Valdir lá de Aracaju Passou aqui com o troller dele Na aventura dele Rumo ao Mato Grosso Com um escala em São Paulo Mamãe Pensa num caba doido Saiu do De Aracaju No Sergipe Pra ir pro Mato Grosso Mas antes Pra tirar gosto Foi ele dar um rolezinho No São Paulo E daqui pegou Rumo ao Mato Grosso Ah Valdir Com certeza Um abração aí pra tu Minha joia Tudo de bom aí Galera que não conhece aí Quem que é o Valdir aí O Valdir é um Caboclo lá do Lá do Lá do Sergipe Lá do Aracaju Que ama e adora a viagem De vez em quando Ele dá uma fugida Ele tem um troller amarelo Um chipão De vez em quando Ele dá uma fugida E ganha um mundo aí Cê tá doido Um abraço Valdir Ficar na paz Ficar com Deus Então Aqui o canavial No nosso lado direito Aí ó Plantação de cana Aqui no estado de São Paulo É forte pra caramba Brigadeiro Faria Lima Então é a paisagem De costa pra Barretos De frente pra Colômbia Bora se bora Chegando então No negócio de Colômbia Que não é na Colômbia No Brasil Tá pessoal Na placona ali do lado Na nossa direita ali ó Colômbia Aqui Fica aqui No interior de São Paulo Nas margens Aqui da Na Faria Lima É a do bem baixo Aí já andaram enroscando Nele aí Certeza Alguma carga Essas cargas Excedentes Que o povo transporta Aí Deve ter Arrapado ali No viador Deve ter Deve ter Quatro e meio Acho de altura Quatro e quarenta Sei lá Quatro e meio Eu acho Esse outro aqui Também é Da mesma altura Esse aqui não tem Ah é cinco e meio Alto pra caramba Esse aqui não tem Nem uma rapada não Colômbia Retorno Antigamente funcionava Um poço fiscal Agora não funciona mais Faz tempo Faz tempo pra caramba Que não funciona mais Virou um restaurante Parece Deu dinheiro Poço fiscal E aqui a divisa De São Paulo Com Minas A pontona Do lado de cá São Paulo Do lado de lá Minas Gerais Essa divisa Que vocês ainda Não tinham passado Comigo Vamos passar Hoje a primeira vez Divisa aí Minas Gerais São Paulo Não sei se ainda É o Rio Grande Esse aqui Não tinha Placa ali Mas nessas beiradas Do lado de cá Sempre quem Quem faz a divisa É o Rio Grande Acredito que seja ele Se não for O que me corrija Me puxa a orelha Do seu madeira Aqui quebrou a beirada Da ponte aí Esse ele tá doido A galera Tudo pescando Bem cedinho Pra garantir o almoço Tem várias partes Quebradas Aqui também Tá quebrada Beirada Pronto Estamos em Território Mineiro Daqui a pouco Ali já tem a parte Onde que era O antigo Posto Fiscal Também Do estado De Minas Começou a buraqueira Já aqui A galera Tá saindo Pra lá E aqui Tá brabo Bora sair também Asfalto aqui Aqui em várias Outras partes Do país Nosso É muito fininho Uma camada Muito fininha Começa a chover Muito em seguida Um instantinho Da Zica Parou a rodagem Deve ser obra Certeza Deve ser Seguir Para de obra Não Não Só venha Certo de caminhão Que é o antigo Posto Fiscal Do lado Do estado De Minas Aquele outro Que nós passamos Lá Era Do lado Do estado De São Paulo Chegando 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 No negócio Do trevão Daqui a pouco Ali no Itumbiara Bora simbora Via BR Ainda é Em 153 Em 300 metros Entre na rotatória E pegue a terceira saída Para a rodovia transbrasiliana Pronto Rodovia transbrasiliana Também conhecida como 153 153 Para a direita Ali nós vai para Uberlândia Mas nós não vai para lá Para a esquerda Nós vai para Quirinópolis Jatair Rondonop Mas nós também Não vai para lá E reto Nós vai para Goiânia É para lá Que nós vai Entrei na rotatória E tome a terceira saída Pegue a terceira saída Com sentido E tome a Vamos nós A Nina mandou Nós vai Aqui agora Nós sobramos Essa ladeirinha Lá em cima Tem a BRF Bora simbora BR153 Norte KM58 Centralina 39 quilombo Taraborã Que é a divisa 58 Centralina É onde nós Nós vai abastecer Ali no Poço Marajó Ali já está a plaquinha Itumbiara Goiânia E Canápolis Lá em cima Não foi Cláudio É onde você 500 está no LS Vai que vai 500 está boa 100 está boa Azulão Só no cavalinho Então é isso pessoal, agora aqui de costa Para o Trevão De frente ali para o Itubiara Mas lá na frente para o Goiânia Vindo ali de Jundiaí E indo lá para algum lugar do Maranhão Não é o nome do lugar Agora não lembro Eu deixo escrito para vocês aí Na telinha eu deixo escrito aí Sei que é lá por perto de Açailândia Beleza pessoal, não esquece de deixar o joinha para nós Para nós ficar contente Se quiser e puder compartilhar A gente agradece de montão Quem já é inscrito Meu muito obrigado de coração E a galera que ainda não foi inscrito Pode se inscrever que não paga nada Não paga nada, é de grátis E ainda ajuda a nós a se manter vivo na plataforma Quanto mais inscrito a gente tiver O YouTube mostra a gente para mais gente E aí a gente tem mais chance de mostrar o trabalho da gente Para mais e mais pessoas Mais e mais pessoas Beleza pessoal Os outros estão na pista Fiscalizando essa caminhonete aí Então tá Um abração para vocês Tudo de bom Até o próximo vídeo